Aplausos 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 Arоре Os paresse toque? Sim, sim. Sim, sim. 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 Sim, sim. Sim, sim. Merho do gás. Sim. Abre! Próximo des YouTubaca, no machen o igual levantatório Obrigado. 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 O que quer dizer no nosso jogo você não filma, não é? Não, não é? Não, não. Nós aqui temos mais jogos filmados. Nós temos mais jogos filmados. Não, eu sei que temos mais jogos filmados da das equipas. Então, não foi, mas não foi isso de legal. Boa noite. 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 O que é isso? Beleza! Você encontrou pra quê? Você encontrou pra quê? Aplausos! Aplausos! Põe! 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 Você tem que comer? Você tem que comer? Não, eu não tenho. Não, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Não, ele não tem nada. Eu tenho um quarto, tem um quarto de casa. Tem um quarto que eu não tenho. Atenção! 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 Positivos! Você pode ganhar o campeonato, então você pode ganhar o campeonato. Você pode ganhar o campeonato, então você pode ganhar o campeonato, então você pode ganhar o campeonato. Você pode ganhar o campeonato, então você pode ganhar o campeonato. Você pode ganhar o campeonato, então você pode ganhar o campeonato. Ai, porra! Ai, porra! Os passos não passam, não passam no fio. Sim, quando não passam, não passam no fio. O que é isso? Ah, sim, ele se enganou. Mas isso foi uma coisa mais difícil. Mas ele sempre... Ou ele põe, ou ele põe, ou ele põe, ou ele põe, ou ele põe. Ou ele põe, ou ele põe, ou ele põe. Он aê, põe. Kida už은ingi ef SirTools fellunny colo? Ele põe. Klemmen vesel Brynaya. Ah, ur pegu Jadi ka? Kias? Você vai na equipe do Cunigão? Antônio, cara! Coisa, cara! Coisa, cara! Boa! 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 O que é? Oshkar Alves 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 É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu estava indo para o posto. Eu não sei se você não tem. Eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não estou. Eu não estou muito atrasado. Eu estou atrasado. Eu estou pensando que é normal. Eu estou aqui. Então nossa a**, aqui há 3 avaríes, isso é bom, p***, é tipo, p****, 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 eu quando eu estive, uma uma foi esmuda, depois de 50 metros a outra, eu penso, p****, agora tudo está bem, p****, p****, ainda uma pessoa está, olha, uma outra, p****, 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 eu fui embora, p****, eu fui embora, p****, E quanto é que você quer? Quanto é que você quer? Não, não é que você quer. Abrax, abrax. Eu vou te dar uma vez. Ah, quando eu acolhava. Eu acolhava e acolhava. Você dormiu. Isso é depois de trabalho. Mas eu vou te dar uma vez em dia. Eu não sei. Eu também na cama, ele passou um deslizamento, mas ele também estava no deslizamento. E aí, virou, virou. Viverou, virou. Mas, como eu cheguei, para que eu cheguei, não me ajudou. Mas, como eu cheguei? 0, 0. Não, não é. Eles viram, 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 viram. Eu andei, viram, viram, viram. Não, eu andei. Não, eu andei. Não, eu não ganho. Você vai virar, viram. Não é necessário ter acesso no tempo. Se você pássar, se você pássar, se você pássar. Todos os pássar, todos os pássar. Para cima não precisa, porque é muito tempo. Você precisa pássar, pássar. É só com a cabeça com a cabeça, pássar. Pássar, quando realmente todos eles estão no centro. E um pássar, pássar, pássar e pássar. Pássar, você tem um amigo de Espanha? Você quer ir para uma espécie? Você quer ir para uma espécie? Você? A semana que vem lá. E eu! Você está lá para cima. Você já está no centro. Eu não sei isso. Mas você está nos preparando. Você está no centro. E você está no centro. E você está indo? O que ele faz? 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 40. Já está deixando de cão aqui. O cara que é groco. Não é que fica, não? O que ele faz? Tem 40. Vou ceder lá. Vai lá, mano. Vai, Jhonny. Vai, Jhonny. Então, mano. Chuta, chuta, chuta. Chuta, senhor. Falou isso. Vamos fazer uma passagem. Vem! O que ele fez? O que ele fez? O cara que você na voz cuia boca. Nem saiu do sangue. Não, não é o que ele fez. 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 Um cara que eu fui. O meu amigo foi. Meu amigo é o meu dia de novo. Eu pedi ele te ajudar. Eu, cara, ele me falou. Eu, cara, ele perguntou até o dia de novo. Eu pedi ele para fazer uma passagem. Eu pedi ele para fazer uma passagem. Eu falei, cara, você pode mudar? Não, 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 eu vou fazer uma passagem. Ele falou, cara? Ele falou, cara, cara. Eu me mandei. Eu falei, cara, é um cara que eu me mandei. Isso, rapaz ou não? Abs 그런uft Eu não falei de que eu não vou lá na água Eu perguntei se éné, não vou aí na água E depois chega na LIU Eu viro, eu a gente, ele me ajudou, ele vesse, ele falou de fazer isso. Ele falou de onde, onde? Como que você está? Você começa a p******, c******. Ele falou, de onde? Ele falou, claro, ele comprou uma simão para medicina, tipo, um alabá. E ele comprou uma alugua. Se usa uma alugua, quando vão te morrer. Tem um peroxid e uma bagunça com bintos. O que fazer com ela, eu não vou. E a vaca. Eu vou fazer com bintos. Não tem a entrada. Sane! Ele atrás. Você está aqui? Entendi. Não, não é. É isso aí. Se você for filmar, quando você vai derrubar, você vê o mais. Se você for derrubar, o mais é o mais. Se você for derrubar, você vai derrubar, e você vai derrubar. Vamos lá! Vamos lá! O que você é a together? É tudo isso! O que você é a, a Portugal? É. A Alemã e a França. Aqui é o mais de um grupo. Grita, grita! Vamos lá no meu lado! Nossa, poxa! Onde é? Um grito é para nós! Bora, pessoal, bora! Vai, Dizé, estamos nisso! Vai ficar um! Vai, não é, não é? Vai, não é, não é? Comendo, pirária! Vamos, vamos, vamos! O que acha que assim? Descubra! 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 Ela é cá atrás! Olha para trás! Vá! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! São que o céu é que está, é isso aí! O que é isso? Se inscreva no canal. Obrigado! Nós jogámos hoje com a tia de Brasileiro, como a tia de Brasileiro, né? Não, porra! Não, porra! Eu acho que com as tia de brasileiros poderíamos jogar. Não, porra! Não, porra! Não, porra! Não, porra! Não, porra! Não, porra! Não! Não, porra! Não, porra! Não, porra! Não, porra! Não, porra! Não, porra! Máxim! Você não quer mais nada? Não, porra! Porra! Não sei, mano! Marcaf! 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 Se serão não é esse não, então sem para deus. Vai ser mais um efeito. Dê a possibilidade de descrever-se com esse talento. É isso aí. A gente é normal. Seguiria, repetiria. Sim, sim. Não é boba. Não é boba essa equipe contra os carregos, com os carregos. Você vai se derrubar. Não é. Hoje eu digo isso, e mesmo hoje eu não podia nem chutei, mas eu quero dizer que os meninos foram colocados, e eles foram colocados no caminho. E as pessoas não jogaram, mas ele só se sentiu. Não é possível. Ele não tinha ninguém, não sabia o que ele estava fazendo. Mas, o serial é? Ele sempre não está, não está. Eu estou pensando, P.S.A. não, pôs, 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 pôs. Não, só eles precisam jogar depois de ter que ter. Eles precisam de volta para o jogo. Só que eles não vão ter. E o que? E o que? Eu não vou embora. Eu já vi que ele não está. Eu já vi que ele não está. Eu já estou com a mão. Ele não está. Ele só está. O que é o Skype que eu vejo? Toca prisão, vai dizer... Nossa! 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 Vamos! 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 Vai subir! Olha ali! Vamos! Como é que eu vim aqui? Vamos! Vamos, rapaz! Vamos, rapaz! Falei! 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 Ai, que desdane! Ei! Deixa eu se voltar. Falei! Que surparece! Por que compreendence? O cara é só comentar, não Ponha. Não é só que nem comentar, não. Ele já piva, solas. Filho de minha iPhone, mandou um novidade. Ele me desisteu. Ele me dentiu. Ele me dentiu, comecei? A como você não bate? Mano um rosto, ele me mata. Poxa, posso treinar. Você gosta de fazer isso? Eu posso mostrar como se derrubassem em 9. Slicamente. Você sabe como é o nome dele? Zofi. Eu respondi. Eu me lembro de que eu escrevi. Eu falo para o professor Zofi. Você me lembra Zofi? Você me lembra Zofi? Olha. Você me lembra. Eu te digo que não é. Ele não está em 9. Ele não está em 9. Ele está em 9. Ele não está em 9. Ele está em 9. Ele está em 9. Você viu ele em 9? Ele está em 9. 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 Não me peguei, não me peguei. Se eu me... Se eu me peguei depois disso, eu não peguei. Se eu me peguei depois disso, eu não peguei. Pocasem o meu cara. Não me peguei. Eu vou dizer que é eu. Vamos, na 99ª, joga! Não, não, é... Não, não, é... Mas o francesco é o time melhor, né? Nomem, b**, снимem, colar um futebol. Não, francesco é o time mais melhor, agora, não. Não francesco, francesco é o azul, sim. Não, francesco, francesco é o azul. 3ª? 3ª já. Frenx já pôl, pôl? Frenx já pôl, sim. Não, no 90ª, não, não. 4 ou 5? 4 ou 1, sim. 90 anos, por isso? 90 anos, você é muito bom. Ele também está em torno. Ele já morreu. Eu fiz isso. Como história? Mas, eu acho que não é Luta. Ele disse que ele estava em torno de um pouco. Eu fui embora do Antônio. Eu fui embora. A quem? Tita no franco Então eles ganham Eu também pensei que ele ganha 4 e 1 E depois 7 e 8 Arra... Arra Sturra Você sabe que ela não vai dar... Lure dos três jovens Não, Arra é uma boa Como ela se chama? O nome é? Faiçam Jôpê? Faiçam Jôpê? E o nome foi lançado Como é? Ah, Braum 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 Na última semana, o f*** é uma bola Ultra Unibis No Unibis estampou Nau Qual o resultado? 7 Braum Não sei Tipo, eles estragaram a ultrar? Na ultraram Na primeira vez eles ainda jogaram Mas, no primeiro Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? E aí tudo Eles não derrubaram, eles derrubaram. Mas primeiro eles derrubaram contra-attaca, depois derrubaram e derrubaram. E depois eles derrubaram. E aí eles derrubaram. E eles não derrubaram tempo. Não, os negros não jogam bem, naquele nível que precisa. Eles jogam bem, jogam bem, jogam bem. Eles são campeões. Sim, eu quero te dar o Pazho e Ronaldo. O que? Eu quero te dar o Pazho e Ronaldo. É isso que eles derrubaram. Eles não de grande a sua, mas eles são tão carregados. Eles derrubaram. Eles derrubaram. Eles derrubaram com a equipe. Eles derrubaram com a equipe. E eles derrubaram no centro. E eles derrubaram com a equipe. Eles derrubaram no centro. Atohin todo na Theft in naifute e. No, no sabão. No, ele também derrubaram com a equipe. E eles derrubaram todos os autão. Os autão. E ele fez apenas para nós. Mas ele derrubaram, eles derrubaram Xh. E ele fez todas as outras隊. Mas, Vaz, Fren, Titan, Soieus, Ele tem o seu poder, ele tem o sumo. Ele tem o que ele tem. E o que ele tem. Você viu que ele usou na porta? Ele pôs o meu chelete. Ele pôs o meu chelete. Ele pôs o meu chelete, mas não morreu. Ele pôs o meu chelete. Ele pôs o meu chelete. o que é? o que é isso? é a intenção, né? eu estou filmando ele é o primeiro, ele foi quebra-se ele foi quebrou como você está no R$$$$$ ele amassou na boca ele foi solto 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 na boca Quando Antônio jogou na manhã. Sim? Você lembra quando ele jogou na manhã? Quando ele jogou na manhã. Quando ele jogou na manhã. Ele estava na manhã de 12 anos. Agora ele jogou na manhã. Não, ele não falou nada. Quanto? Um pinto 10 minutos. Ele vai jogar. Tá usado? Ele vai jogar! Ele vai jogar! Ele ele lhe voce a assim, como eu te coberti. A Vácia pizderES fala, ela baia a sua, a partes que em centebra. Ele nem conseguiu fazer. Mas ele sempre acabou de ter. Nós, antes, jogamos na equipe da esquina de Sérgio, ele chegou a sua pentade e ele levou a mão e colocou na mão de sol. Não é assim, não é? Ele respondeu. O que é que ele disse? Você tem que ver? Ela é a ver. Ela é a ver. F***. Mas o treinamento é isso, é um problema. É o objetivo do que a gente se torna. Ele tenta o lugar a ele. Ele tenta o lugar. Meus! F***! Nos dá, f***. Nos como a Nikolai. E vai, quando vai para a gente, vai. E vai! Eu não vou jogar! Eu não vou jogar! Eu não vou jogar! Eu não vou jogar 70 quilômetros! Vamos pegar o Zofil! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! 4 horas! Eu não vou jogar! Vamos! 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 Vamos pegar! Olha! Olha! Ele está jogando! Olha! Olha! Vem! Eu vou jogar! Olha! Olha! O que é isso? Não, 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 não. É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Não, 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 não. Ele já pôs o quadro e depois desco. E aí, o que eu estou fazendo aqui? É isso? É isso? É isso? Agora eu vou sair, não. Já eu vou sair. É isso? Vou sair daqui, não. É isso? Eu não entendi. não jogou? Você estava na manta né? O que eu estava com as músicas? É a moça. Com você. Você pegou pra mim? Meus? Você enraxs? Na manta eu estava com as músicas, devia mover para os você. Eu escrevi para mim, quando a p**** no STUCHES. Namo de casa. Vamos pra pôr. Não, não, não. Eu acho que não é interessante, não é que ninguém morre, mas eu não tenho que fazer. Eu trabalho. Não, não, eu trabalho. ias. E aí, não, não. Não, não todo mundo. Então, não sei. Você mudou, sabe, sabe? Não, não. Mas o que é isso aí é um problema? Nós ainda devemos ir para o lugar, para o lugar, quando o carro vai sair... Só se tiver um pedido na teia, saibamos o meu número. B***, tem um número de número de pessoas? É um pedido. É um pedido. E cada dia tem um número de número de pessoas. É um pedido. Ele me ligou por 5 minutos. Eu tentava me ligar para o número de pessoas. Eu pensei que ele me mudou. Ok, nós conversamos. Hoje eu peguei, eu peguei. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Falei. 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 O hotel. O hotel, galera. 2 horas, não é. O Petrinha não tem a bola. O que a gente sente o cheio na recepção? Não é o que eu sou? Eu sou o cheio, eu vou deixar. Eu posso dar uma roupa para o Rio de Janeiro. Ufa! Finalmente, ele se voou. Ele tentou, tentou, tentou. Eu vou fazer isso. Você está construindo assim, por que você já ia curar? Como... Por que ela está com a estaciona? Você está com a estaciona? Não, a estaciona, eu não vou fazer isso. É difícil. Quando eu vejo tudo isso. Para ter 5 fãs para a estaciona, e a todos vão expulsar. É verdade, é verdade. Não, eu... É claro, quando eu vejo, eu vejo estaciona. Não, não é. Eu vejo outros, que... Eu vejo com outras командas, que até sorsão. Eu vejo com isso. Eu vejo com isso. Quando nós, antes, os campeonatos eram, ele realmente fez um bom trabalho. Sempre em torno. Hoje em torno. Hoje em torno. Ele se procura, como alguém está em torno. Ele está com um campeonato. Ele está com muita gente. Normalmente ele fala assim, ''Slыш, você vai jogar? Poxa, b***h! E aí, tupes e joga! Nós o jogador precisa! Poxa, você poderia pedir para o outro time? Você pode pedir para o outro time? Vamos lá! Você lembra quando nós jogamos na final da Copa? Nós, b***h, dois equipos. O que? Onde? Eles sempre jogaram. Mas então era verdadeiro. Mas então era verdadeiro. Então era verdadeiro. Ah, é quando eu falava? Não, não era verdadeiro. Ele falava bem. Agora ele falava bem. Não, não era. Aí, tudo o jogo foi, na minha zona. Mas então, você vê que todos entram... Nós jogamos aqui no final. Mas depois jogamos nessa posição. Ele diz que agora se confiave, A quem não jogou. Mas então todos entramam, que devemos jogar todos os dois. Quem joga melhor, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, de verão. Fua, o seu filho... Tá bom. E aí, eu estou. Abre aí! Abre aí, abre aí, abre aí. Abre aí, abre aí. Abre aí, abre aí. Abre aí. Abre aí. Aí todos entendem, ele o descanso. Ele descanso a vida. Mas quando eles descanso a descanso. Ele está olhando e não está, cara, cara! Ele descanso o colete, eu vou me descanso. Descanso, descanso. Descanso, por 3 meses. Eu me lembro, é o final, no final, ele descanso. O cara, cara, ele descanso. Ele descanso o colete, descanso, ele descanso. Ele não gosta de jogar, ele não gosta de jogar. Eu não vou jogar, não vou jogar. Eu vou jogar ele. É o mesmo. A todos os dias... Quem é 11 vezes, olha, joga? Quem é 11 vezes? Como é que eu? Eu falo por isso. Eu sempre falo, eu preciso ir para você, por favor, não me engança. Eu sempre olho na você e não me engança. A liga é o ricochete Ricochete Mír tír, tu mišen Ricochete Vez 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 Seja, você se apura e vai lá no coluna. Seja, em 11. Não, não é só que eu saia. Você vai lá contra o tanque. Vai, mach! Fim! Vai, vai! Vá! Vámonos! Vámonos! O que é você? O que é você? Não, não, não. Não, não, não. 5,4. 5,4. 5,4. 5,4. 5,4. 5,4. 6,4. 5,4. 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 Não sei mais. Não sei mais. Derve, não sei, 18 anos. 18 anos. Eles não jogaram lá. Não foi quando você me acordou. Quais onde você jogou? É bom. Tem uma equipe da defesa. Esses assim, não é? Tinha-se. Nossa senhora. Nossa senhora jogou na tecnologia. Você vê que São Marino, eles estão lendo um alquilheiro. São Marino, Andorra. Não, 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 não. É aqui para onde eles falam. Nesse lugar. É bom, pra mim. Mas chances são. Mas chances são que eles falam. E eles estão em plenação. Mas os golfeiros não são? Os golfeiros não têm? Os golfeiros não estão em primeiro, mas eles têm chance de ter que ir. Mas eles podem encontrar e chegar para o final. Os golfeiros também não têm? Os golfeiros também. Os golfeiros também. Bênia, Rússia, Áustria... Né, Áustria, Uraina. Bênia, Rússia... A, Dania.